É, aqui o bagulho tá louco, hein? Aqui o bagulho tá louco. Esse vídeo está sendo patrocinado pela CSGO Fest, o melhor site pra você profitar skins do CSGO. Com os melhores modos de jogos do mercado, você consegue lucrar de forma simples. No CSGO Fest, você garante as skins mais bonitas para usar no novo CS2. Ganhe 10% de bônus, mais uma caixa gratuita, utilizando o código MANIA. CSGO Fest, tente sua sorte. 3B e tinha um correndo para o meio. Beleza, LK. Caralho, bombe o Codecris, quando eles estão entrando no lugar, tá ligado? É normal olhar o bombe, pô. Tem que propor mais jogo aí. Em vez de sobrar tanto, falar tanto. Você fala assim, você fala pra mim, eu tô junto contigo, aí eu morro e tu tá lá atrás. Aí você vê os caras me comentam, você fala, tira a cara, não tem como eu tirar a cara. Aí tem 3 caras de costas pra tu, você não aparece. É duro, Codecris. 2B e só um A, você tá vendo o Agnello indo, vai com o Agnello, pô. Vamos lá atrás do bomba, Agnello. Não sei, fundo, caminhão. Banheiro, velho. Você não veio dali? Não, eu vim da rua. Caraca, os caras leão de overpass. Uma tristeza. E aí, virou conteúdo, Codecris. Nossa. Que pariu. Eu me segurei muito pra não falar nada, velho. Menos 400, ponto. O jogo tá bugado. Olha, a Jufidente. Por isso que nós perdemos, velho. A Jufidente, velho. Bones. Mas os pubis. Hoje eu vi os caras da Greyhound. Era Greyhound, será? Jogando? Primeiro GL. GL é o quê? Voltinho. Fiquei com vontade. No próximo ano, o Haki acabou. Algo venda! De verdade. Acho que a gente pode ser um bom time, de verdade. No próximo ano, eu acho que esse ano acabou. No próximo ano, rapazada. No próximo ano. É só do CS2. Não, não, não. Aqui, cara. Eu acho que... Parabéns, parabéns. Muito bem feito. Olá, fechou. Parabéns. Eu vou cumprimentar vocês. Eu não gosto de... O bagulho é... Eba, os caras leão a Vageta. É clássica também. Contra a Greyhound, você sente mais confortável de fazer o que você joga? Eu acho que muito da agressão é baseado na economia. Hoje a gente teve bastante economia. A gente tinha bastante round que a gente estava controlando a economia. Mas, no geral, depende do mapa. Tem alguns mapas que eu tenho que jogar mais passivo, dependendo da situação. Dependendo se é padrão ou jogo um pouco mais devagar ou mais rápido. Dependendo aí do que é o time, a situação aí, é o situacional, né? É, que o bagulho tá louco, hein? Que o bagulho tá louco. Tem agressivo, tem mapas que eu tô tendo que fazer... Solta a coleira do Art. O Art era muito bom fazendo aquele... Então depende muito do mapa mesmo. O que ele fazia. Pegava muita informação o Art, mano. Era duro jogar com ele. O cara tava em todo lugar fazendo alguma jogada, causando. E o nego na outra ponta e começa uma rotação maluca.